Música Leandro, a questão da harmonização é um ponto a parte em toda a questão vinícola, na cultura vinícola. E o que acontece? Muitas pessoas perguntam se a técnica é muito difícil. E a verdade é que a técnica é até que simples. A base da técnica da harmonização é bem simples. A grande questão está na distância que existe entre a técnica da harmonização e a aplicação da técnica. Ou seja, uma coisa é você entender a técnica, outra coisa é o teu paladar se dignar ou se dobrar a aceitá-la. Porque muitas vezes a técnica nos leva para determinados vinhos, ou seja, alguns vinhos para determinados pratos, em que o nosso paladar parece que se nega a aceitá-los. A partir disso a gente vê também em algumas culturas europeias, muitas vezes, a gente tem assim como um parâmetro, digamos, a gente se guia por eles e muitas vezes dizemos assim, meus avós ou meus pais costumam harmonizar determinado vinho com determinado prato. E aí a gente vai ver que a técnica não avaliza essa harmonização. Então cria uma certa dúvida. Até que ponto o pessoal mais antigo, o pessoal de tradição vinícola, aplica ou não as técnicas de harmonização? A grande questão é que a técnica da harmonização surgiu bem depois do que o próprio vinho. Ou seja, entende-se que muitos pratos e muitas harmonizações já tradicionais foram feitas, foram sedimentadas, quando a técnica da harmonização ainda não estava estabelecida. E a grande verdade é que existe muitas vezes mais tradição envolvida na questão do que a harmonização. Ou seja, determinado povoado, determinado povo, determinada região, se acostuma a harmonizar determinados pratos típicos com determinado vinho local. Por exemplo, o bacalhau com vinho tinto. Se for um vinho tinto muito pesado, isso não dá muito certo não. Esconde muito o sabor do bacalhau, ainda que seja um peixe de sabor forte. Entende-se para o bacalhau talvez um vinho rosê, um clarete, que é um rosê um pouco mais escuro, ou até um tinto no máximo, um tinto bem levíssimo. Um tinto ao jeitão de Pinot Noir, Bardolino, ou um Bapolicella bem leve, enfim, um Bojolê. Então aí poderíamos estar harmonizando sim o bacalhau com alguns vinhos tintos. Mas a regra nos pede para que realmente o peixe seja harmonizado com vinhos brancos. Então percebemos que mesmo em países vinícolas, de tradição vinícola, muitas vezes a técnica da harmonização não é usada. Ainda falando sobre a questão da harmonização, uma consideração bem importante também a fazer é a questão da época. Ou seja, a época, o inverno, ele pede um determinado tipo de vinho. Ou seja, a gente espera do inverno vinhos mais potentes, vinhos mais viscosos. Parece que o elenco faz parte apenas dos vinhos tintos. De fato, a gente parece que visualiza mais esse tipo de vinho no inverno. Então a gente vê que a harmonização não é só com relação ao prato, mas é toda uma circunstância. Então o inverno pede vinho tinto, assim como a época de final de ano pede espumante. Uma curiosidade interessante que eu quero compartilhar com vocês, é uma coisa muito peculiar aos brasileiros. É a apreciação de pratos tais como a feijoada e o churrasco. O que nós sabemos bem são pratos que não é só o prato em si, mas é toda uma comunhão que se tem em volta do prato. Então você acaba aquele prato, você vai lá novamente e pega mais um pouquinho, você vai lá na panela e pega mais um pouquinho. Então é uma refeição que leva um bom tempo. Nesse tipo de refeição, se a gente for contemplar unicamente a feijoada, ela haverá de pedir um vinho de viscosidade parecida da feijoada, de potência parecida da feijoada. Ou seja, vinhos potentes, vinhos fortes, vinhos de persistência de sabor. Nesse caso é bom abrir mão da potência do vinho. Ou seja, nesse caso é bom escolher, alencar um vinho mais leve. Vinho que não brigue muito com a refeição. Então no caso de feijoadas e de churrascos, pela configuração que se tem na refeição, é bom a gente apelar para vinhos mais leves. Não só a questão dos vinhos, mas também outras bebidas, a gente procura maior viscosidade, maior potência e maior grau alcoólico. E neles se enquadram as cervejas gourmets. As cervejas, por exemplo, feitas à base de trigo, cervejas que são mais viscosas, cervejas opacas, cervejas de coloração avermelhada. Parece que realmente a época pede esse tipo de bebida. E não só também na cerveja e nos vinhos, mas também toda a classe de drinks de gradação alcoólica maior. Parece que realmente a época e as circunstâncias criadas em volta do cotidiano pedem esse tipo de bebida. Queridos, rapidamente vou passar para vocês algumas dicas sobre as bebidas que eu acabei de falar. Na parte de cachaça, duas exclusividades do Bottega 3. Uma cachaça saborizada na baunilha e uma cachaça saborizada nas ervas. Muito agradáveis como aperitivo. Queridos, na questão de vinhos, gostaria de fazer duas sugestões. Um vinho nacional, para prestigiar os vinhos nacionais. Um exemplar aqui da vinícola Lovara é o Grand Lovara. É uma misturinha, o que a gente chama de Assemblage Cabernet Sauvignon Merlot Itaná. Submetido a 12 meses de Carvalho. É um vinho maravilhoso. Com muito jeitão de vinho francês. E da Espanha, da parte central da região de Valência. Um vinho feito com oito uvas. 93 pontos no guia espanhol de vinhos. Las Ocho. É maravilhoso. Aqui temos dois exemplares perfeitos para harmonizar com esses dias mais frios. E na parte de cervejas, duas exclusividades também aqui do Bottega 3. Uma cerveja nacional, da cervejaria Hoffen, a Darkness. Ela é uma cerveja boque e ao mesmo tempo ela é de trigo. E também essa dinamarquesa, Fax, só que num lançamento que é a Vit Beer. Também são duas cervejas bem agradáveis, que harmonizam bastante com os climas frios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho